E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje galera vai ser um vídeo diferente do que eu tenho trazido ultimamente para o canal. Nunca trouxe nenhum jogo de celular e hoje eu estou trazendo para vocês Minecraft Pocket Edition na versão 0.14.0 que foi o beta foi lançado é ontem ou anteontem não sei mas enfim eu quero dar uma testada aqui com vocês é nunca joguei assim não tenho muita habilidade com o pocket não prefiro mil vezes o minecraft no pc mas enfim vamos dar uma olhadinha aqui nas opções ele está com a interface bem parecida com a interface do minecraft windows 10 edition que por sinal ainda não atualizou e eu estou esperando que atualize logo para que eu possa fazer gravações também lá no nosso mundinho lá do windows 10 né e o mais legal do windows 10 é que a gente consegue conectar nos servidores do Pocket Edition tá e pode jogar com quem tiver no celular pode jogar com quem tá no Xbox também e isso que eu gosto pra caramba esse é o ponto que eu gosto demais no minecraft windows 10 edition tá é esse negócio da do cross platform né então tá aqui ó a interface é bem parecida mesmo com a interface do windows 10 edition pelo pelo que eu tô vendo aqui muito mesmo das esquinas né skin padrão e tem as esquinas pacotes de skin que você pode comprar né e bora lá jogar eu vou fazer o seguinte vou criar um novo mundo e vamos colocar aqui é é mundo 0.0.14.0 eu vou colocar no sobrevivência e criar um eu espero que esteja gravando direitinho aí que eu tô usando o aplicativo free chamado mobizen e eu não sei se vai estar certinho assim vamos lá eu não tenho muita habilidade com isso aqui não galera só meio zé aqui nesse negócio de minecraft Pocket Edition enfim bom olha o meu minecraft Pocket Edition é original e até ontem eu não estava conseguindo participar do beta somente quem tinha convite podia participar do beta olha estamos no pântano quem sabe a gente encontra a casa da bruxa porque essa é uma das inclusões desse desse dessa atualização que é a bruxa né muito massa tá meio lagadinho no pelo que eu tô vendo aqui na tela eu espero que fique mais ou menos depois aí né não sei será que eu vou encontrar a bruxa aqui nesse pântano maluco é um pântanozinho de nada né um forrequinho uma aguinha podre aqui tal se tal se não tem acho que não vai ter bruxa por aqui não deixa eu quebrar uma madeirinha básica aqui né que a gente tem sempre que quebrar uma madeirinha é básico do minecraft primeira coisa que a gente faz é quebrar uma madeirinha né fazer as nossas primeiras ferramentinhas aí né então bora aqui no crafting vamos pegar as tábuas aqui e fica aquela pinói em cima ali aparecendo 014 alfa build 1 samsung sm sei lá o que bababá fica atrapalhando um pouquinho mas tudo bem fazer uma crafting table ok já temos uma crafting table aqui certo fechando vamos colocar a craft aqui no chão ae agora vamos ver aqui o que a gente consegue fazer vamos eita sou mozé galera sou mozé nisso aqui não tem jeito que a gente pode fazer com as madeiritas vamos ver ó lá fazer sticks dá para fazer uma espadinha dá para fazer um machadinho ok e mais nada beleza já fizemos opa oi vaquinha você vai ser a minha primeira comidinha mesmo hahaha vem aqui eita mano e aqui caraca mano é muito tenso jogar nesse bagulho ó consegui é muito tenso jogar no celular cara muito tenso não sei chance mas tem muita gente que pede para jogar fazer algumas gameplays e tal eu não sei galera não sei sinceramente eu prefiro ainda mil vezes jogar o minecraft windows 10 edition que no pc mais fácil de mexer mas se vocês quiserem que eu faça algumas gameplays e continue fazendo alguma coisa aqui ó lá tá travando aqui vai trava não mano eita pega se começa a travar aí vocês quiserem que eu faça alguma coisa aqui eu posso fazer alguma coisinha sei lá vocês podem colocar nos comentários aí o que que eu posso fazer tipo a drica faz uma casinha tal faz um sei lá um celeiro faz alguma coisa mas enfim estou aí já pegamos madeira mais madeira e a gente pode dar aquela deixa eu ver aquela cartada boa aqui nas madeiras paz e paz certo e paz de novo ok e vamos lá nossa crafting table aqui rapidão onde que tá ela tá lá na frente meu deus eita eu tô com medo que apareça um bicho mal aí daqui a pouco vai ficar de noite e já viu né vamos ver aqui que a gente pode fazer dá pra fazer picareta dá dá não dá eu não sei preciso de mais stick pelo jeito agora agora dá pra fazer picareta ok dá pra fazer uma pá também ok ó dá pra fazer até um bote fazer um bote muito bem a gente tá cheio de coisas aqui e agora a gente tem que sei lá pegar a picaretinha básica vou furar aqui vou furar aqui alguma coisa pra ver se a gente encontra as pedras cadê meu baguletinho peraí eu não fiz a pá a pá que eu fiz ah tá entendi a pá que eu fiz ela foi pro ela foi pro bote então eu acabei perdendo a pá acho que tá na minha corte de tempo tô perdida já será que eu tô a lagoinha eita nós ai vou espirrar bom vamos ver aqui agora dá pra fazer uma pá beleza muito bem cadê você pá ok pá na mão então vamos perfurar alguma coisa aqui pra ver se a gente encontra petróleo não brincadeira gente vamos tentar eita nós vamos furar aqui fazer nossa primeira escavação aqui mas como eu disse sou muito zen isso aqui mano não tenho habilidade nenhuma mas a gente pega com o tempo vai fi vai vou dar um pouco pra trás aqui acho que deve ser isso não sei como é que vocês conseguem jogar no celular gente sinceramente me digam aí nos comentários como é que vocês conseguem jogar no celular é muito tenso olha isso eu tô apertando essa bodega mas ele não tá funcionando é... sei lá fico nervosa já ó agora deu opa chegamos aqui no lugar bom onde tem pedra agora a gente pode fazer nossa fornalha poder queimar nossa carninha aqui aqui precisamos de oito pedrinhas tá tenso tá muito tenso pra mim deixa eu ver aqui agora eu tenho doze pedrinhas muito bem agora pra eu sair daqui vai ser tenso eu espero que vocês tenham assim paciência comigo porque eu estou começando agora sinceramente eu não tenho habilidade como eu disse mas a gente vai adquirindo com o tempo temos uma fornalha ó já dá pra fazer uma uma espadinha de pedra legal muito bem o que mais que a gente pode fazer aqui mais nada por enquanto mais nada de útil interessante mas enfim vamos colocar aqui a nossa fornalha certo? aqui do lado e botar aqui a carninha para queimar aqui vamos colocar essa madeira aqui ó beleza isso já vamos ter a nossa carninha nossa primeira carninha aqui olha que maravilha ok já temos aqui as nossas carninhas já feitas para quando a gente tiver com fominha já está anoitecendo e o vídeo vai ficar por aqui galera foi só mesmo para dar uma testada aqui entrar um pouquinho nesse minecraft eu vou ver se eu encontro a a casa da bruxa se eu encontrar a casa da bruxa eu gravo para vocês eu mostro para vocês olha tem slime tem slime gente aqui olha a primeira vez que eu vejo slime aqui opa não demorou já morreu muito bem muito bem eu vou pegar aqui as ovelhinhas que tem por aqui para fazer uma caminha tem um slime aqui do lado eu sei eu sei ele está querendo me atacar mas ele não vai morrer não vai me atacar bolinhas de slime legal será que dá para fazer aquele aquele bloco de slime olha quanto slimezinho morre slimezinho bonitinho tá beleza galera o vídeo vai ficar por aqui mesmo porque realmente preciso testar mais preciso treinar mais eu não tenho habilidade muito com e passou uma moto gigantesca aqui sempre passam a moto barulhenta na minha rua gente bem na hora que eu estou gravando isso daí é bem básico eu acho que estou sendo atingida por um esqueleto vocês querem ver eu morrer? vocês querem ver eu morrer? isso é bem básico eu não consigo atacar esse cara mata 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 ó meu santo cristo mata meu Deus morri eu não falei que eu ia morrer eu ia morrer gente eu vou treinar mais eu vou treinar mais e aí eu trago mais vídeos para vocês ok por enquanto é isso e eu devo ter nascido bem longe que pena não não muito longe mas ali para para aquele lado ali do do pantanozinho ali que eu estou lá vem um bichinho chato e eu vou morrer de novo por esse bichinho chato mas é isso aí galera fiquem aí com a minha morte se vocês curtiu esse vídeo deixa aquele like maroto faça comentários e compartilha o vídeo nas redes sociais tá bom? vou tentar aprender mais e eu trago mais gameplays para vocês ok? super beijo e até o próximo vídeo e aí